Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Qatar vs Nova Zelândia, ao vivo, amigáveis seleções, minuto a minuto Terra Generali Arena 19 do 6 de 2023 13-00, posse, narração 47 final do primeiro tempo, Qatar 0, Nova Zelândia 1-45 Nando Pijnaquer, sofre falta no meio campo de defesa. Falta cometida por Yusuf Abdurizag 44 Oportunidade perdida Marco Rojas Finalização com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Joibel, M43 Escanteio, Qatar. Gol sofrido por Max Crocombe. Finalização defendida no ângulo superior esquerdo. Oman Ahmed finaliza com o pé esquerdo de mais de 30-42 Nando Pijnaquer, recebe cartão amarelo 40 Falta de Joibel e Yusuf Abdurizag, cobra falta no meio campo de ataque. 39 Impedimento. Nova Zelândia Joibel, tentou passe em profundidade, que desequilibrou o liberato Cacace 38 minutos. A tentativa foi anulada no lado esquerdo do gol. Marcos Tamenic finalização com o pé direito de fora da área no canto inferior da área. Assistência de Kalum Kouat. O chute foi defendido no centro do gol. Marco Rojas finalizou com o pé direito do meio da área. Assistência de Kalum Kouat. 36 Tentativa falhada. Yosef Ayman cabeceou do meio da área após escanteio. Esquina, Qatar. Gol sofrido por Max Crocombe. O chute é bloqueado no centro superior do gol. Finalização defendida no lado direito da área por Yusuf Abdurizag. Finalização com o pé esquerdo do lado direito da área. Assistência de Almoes Ali. 34 Mateu Garbete. Comete uma falta no meio campo defensivo. Falta de Oman Ahmed. 31 Falta de Mateu Garbete. Azen Seata. Ganha uma falta no meio campo defensivo. 30 O jogo é reiniciado. O jogo continua. 27 Jogo 0,26 Almoes Ali bate na trave com finalização com o pé direito do meio da área. 24 Kalum Kouat faz falta. Oman Ahmed sofre falta no meio campo defensivo. 23 Nando Pijnaquer comete falta. Abdula Marafé comete falta na lateral direita. 22 Tentativa bloqueada. Finalização bloqueada de Marco Roja com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Marcos Tamenique. 21 Tentativa falhada.